Hehehe, ô gente, crianças, tudo certinho? Que bom, pois então, prestem atenção em minhas palavras e sigam a história, porque chegou a hora de mais um Momento Fabuloso! Hehehe, e a fábula de hoje se chama Os Dois Touros e o Marran, e é de La Fontaine. Um, 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 era uma vez, Dois Touros. Hehehe, sai pra lá, boi boboca, sai pra lá, porque esse território aqui, dessa graminha verde, esse território é meu! Hehehe, mas nem que a vaca nuça, esse território será seu, Seu boi de meia tigela, Hehehe, e era uma vez, uma rã, pobrezinha. Lá estão os Dois Touros brigando! Isso é sério, muito sério! Desista, boi boboca, desista, porque eu sou mais forte que você! Hehehe, desisti nunca, você não é vale para mim! Hehehe, e as outras rãs perguntaram pra amiga amedrontada, Por que isso é sério? São só Dois Touros! Eita, são só Dois Touros brigando, eles que se entendam! E a pequena rã respondeu, Um dos touros vai vencer e expulsar o rival do campo verdejante. E pra onde o outro touro irá? Ah, ele não irá reinar sobre a relva do prado, ele virá reinar sobre o nosso banhado! Eita, eita, eita! Não é que foi isso mesmo que aconteceu? Agora chega! Sai pra lá, seu fracote! Esse território é meu! Sai pra lá, sua fracote! Esse território é meu! Amém, o grandalhão! E como diria a minha tatara-tatara-tatara-avó, Quando os grandes se enfrentam, Muitas vezes, os pequenos é que sofrem as consequências. É ou não é? Até mais, pessoal! Muito bom! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto